Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial no look que eu estou a usar, que é este look aqui que eu estava a usar, se não estou em erro, no meu favorito do mês passado. E é um look super simples, mas obviamente a gente vai pedir para eu fazer um tutorial, porque gostavam não só como estava a pele, mas tipo o lábio, assim mais ombre e os olhos. É um look mesmo muito simples, mas tendo em conta que é um look simples, fácil, toda a gente pode fazer e fica com tão bom aspecto, eu decidi mesmo recriá-lo para vocês e portanto é este o look que vamos fazer hoje, por isso vamos começar. E para primer hoje vou utilizar o da Kiko, que é o Matte Face Base, exato, Matte Face Base, e é assim um tubinho, ele é tipo um gel transparente, mas que ajuda a matificar a pele e ajuda a que a base fique durante mais tempo na pele, é assim um gel, como vê, transparente, e vou aplicar em todo o meu rosto, porque tenho todo o rosto bastante oleoso, mas vou principalmente ter em atenção a zona T, que é onde eu sou mais oleosa. Hora de seguida como base vou utilizar a que eu estava a utilizar no vídeo, esta é a DX One, é a Invisi Wear Liquid Foundation, que é uma base que eu não só estava a usar no vídeo, como tenho utilizado bastante nos últimos tempos, quero ver se acabo com ela, que ela está a me mandar nos últimos. É uma base que eu adoro e esta é no tom F100, e é oil free, é muito boa, e vou usar uma esponjinha úmida, esta está toda suja, mas desculpa. Vou usar uma esponjinha úmida da H&M para aplicar a base em todo o meu rosto. Em seguida como corretor, vou utilizar o meu Tarp Shape Tape, este é no tom Light, e eu vou aplicar só um bocadinho, isto é muito poderoso e tem imensa cobertura, portanto eu vou-se aplicar só mesmo um bocadinho aqui na cordona, e mesmo este bocadinho, às vezes eu acho que é demais, e vou espalhar outra vez com a Beauty Blender, e depois vou pegar no meu pó da Laura Mercier, que está aqui, e vou fixar não só a zona de baixo dos olhos, como vou fixar todo o meu rosto, porque eu tenho a pele bastante oleosa, e quem não tem a pele tão oleosa, basta fixar a zona de baixo dos olhos, porque não precisa do resto, eu e preciso. Ora bem, como blush e bronzer eu utilizei este duo da Elf, que é super em conta, e as cores são muito boas, é o Elf Contouring Blush and Bronzer no tom 100 luxia, e ele faz lembrar muito o duo da Nars, que é o Laguna de um lado e o Orgasm do outro, e portanto eu utilizei este, que é um dupe mais em conta, e era o que eu estava utilizando a vida, portanto o que é que eu vou fazer com este pincel assim mais angular, eu vou marcar o bronzer aqui na zona das maçãs do rosto, é as zonas normais, portanto a zona das maçãs do rosto, um bocadinho, e um bocadinho a zona das têmporas e do nariz, e depois vou aplicar o blush mesmo em toda a maçã do rosto. E aí Eu por fim, para terminar o rosto, vou utilizar como iluminador este da Colourpop, que eu falei nos meus favoritos, que é o Super Shock Chic no tom solo da show, e é tipo uns branquinho sado, tipo meio dourado, meio de champanhe, e portanto eu vou aplicá-lo com este pincel da Wecon, nesta zona das maçãs do rosto, e depois vou passar muito rapidamente para os olhos e vou aproximá-los um bocadinho mais. Ora bem, antes de passar mesmo mesmo para os olhos, vou num instante fazer as minhas esferancelhas, que isto sem esferancelhas não dá mesmo. Vou utilizar o meu Deep Brow Pomade da Anastasia Beverly Hills, este é no tom Soft Brown, que é o que eu uso sempre, e com um pincel angular, este por acaso é da MAC, é o 266, vou fazer as minhas esferancelhas muito rapidamente e vou fixá-las com o Benefit Gimme Brow, e depois sim passamos para os olhos. Vamos lá, vamos lá. Ok, agora sim podemos passar para os olhos, e vocês vão ver como este look é mesmo super simples, e daí eu também querer fazer questão de fazê-lo, porque é um look que houve muita gente que adorou, e é um look que é mesmo super simples, eu ultimamente ando mesmo sem tempo para fazer grandes coisas elaboradas, e ando a fazer estes looks assim mais simples, e o truque normalmente tem sido utilizar uma cor diferente na linha de água em baixo. Este look tem literalmente 3 produtos, é, obviamente sem contar o primer de sombras, é uma sombra em creme, um lápis diferente, e máscara de pestañas. Portanto, o que é que eu vou começar por fazer? O que faço sempre, que é utilizar primer nas minhas pálpebras, eu, para hoje, posso dizer que é um primer mais fraco, é um primer bastante fraco em termos de, portanto, em funcionar comigo, ele é bom, mas eu tenho as pálpebras muito oleosas, e normalmente, quando a sombra que eu ponho por cima é em pó, ou não é de longa duração suficiente, ele não dá, mas como a sombra que eu vou pôr hoje, é uma sombra que eu até consigo aplicar mesmo sem primer, que ela aguenta-se muito bem durante muitas horas, eu até posso aplicar um primer mais suave e mais fraquinho quando uso esta. Portanto, o que eu estou a utilizar hoje, depois de ter dito mil coisas sem ser o nome do primer, o que eu estou a utilizar hoje é o Day Elf e é o Mineral Eyeshadow Primer, eu acho que ele agora tem outro nome, mas é o primer normal, aquele mais barato da linha deles. Este primer tem um bocadinho de cor e isso é bom, porque como eu só vou aplicar uma sombra em creme, até eu vou espalhar para o dedo, o resto da zona do olho, portanto, toda a pálpebra, para que não tiver sombra, já fica com uma ligeira correção de cor, o que é muito bom, não vai ficar tipo com descoloração, isso é sempre bom. Portanto, vou aplicar este primer e depois vou passar para a sombra. Depois, para a parte de cima dos olhos, para a pálpebra superior, eu utilizei esta sombra da Elf, isto é quase tudo produtos baratos hoje, quase podia ser, quase podia ser um vídeo só de produtos de hoje que se desce, ou neste caso um tutorial, mas não é, tem aqui alguns que também não são, mas pronto. Anyways, para os olhos, para a parte de cima, vou utilizar este Smudge Pot da Elf, que é tipo uma sombra em creme e é um tom super bonito e esta tem extrema longa duração, sério, qualquer pessoa desse lado consegue utilizar estas sombras sem primer. Este é tipo um bronze quente, só bronze quente, super metalizado, o que eu vou fazer é aplicar, como é em creme, eu gosto muito de aplicar sombras em creme com o dedo, espalham muito melhor, pelo menos na minha opinião, e vou aplicar em toda a pálpebra superior e esbater muito bem na pálpebra superior, é só mesmo isto, a coisa mais simples da vida. E pronto, a parte de cima é isto, é a mesma coisa mais simples que existe. Vocês, como alternativa, como estas sombras da Elf, apesar de serem baratas, custam um bocado ou são difíceis de comprar porque vêm de fora, etc., vocês podem sempre usar aquelas da Maybelline, as Color Tattoo, e há uma cor muito parecida a esta, que é o On & On Bronze, ou Bad to the Bronze, eu acho que o nosso nome europeu é On & On Bronze e é Bad to the Bronze para os Estados Unidos, mas essa sombra também é de extrema longa duração, também é em creme, e é um tom muito parecido e encontra-se nos supermercados, e é um pote até maior, tem mais quantidade. E portanto, a parte de cima é só isto, é a coisa mais simples de sempre. A parte de baixo é que tinha algo interessante e eu acho que foi o que fez chamar mais a atenção o look, porque a parte de cima é a mesma coisa mais simples de todas. A parte de baixo estava diferente, o que eu utilizo na parte de baixo foi, e tal como eu fiz num tutorial em que eu utilizei azul na parte de baixo, eu neste tutorial utilizei vermelho, lápis vermelho dentro do olho, é ótimo. Óbvio que tem que saber usar, porque senão pode parecer que levámos um suco no olho, mas se tivermos os olhos tipo mais claros, ou esverdeados, ou tipo avelã, reflexos, whatever, fica muito bem, muito bem, tem é que depois carregar-se na máscara de pestanas para equilibrar um bocado a coisa. O lápis que eu usei foi o da Chanel e é o tom Eros, e é um tom mesmo como está aqui na ponta, dá para ver, é um tom vermelho, é tipo vermelho, vou pôr aqui na mão, é tipo um vermelho mesmo, vermelho bordô, metalizado, e é lindo, e isto nos olhos, por ser diferente, fica logo outra coisa. O que é que eu fiz? Eu fiz exatamente o mesmo que fiz naquele tutorial em que usei azul na parte de baixo. É o mesmo género, só mudam as cores, basicamente. E depois o que é que fiz? Pus aqui em baixo, na linha das pestanas, pois fiz exatamente o mesmo, fiz no outro tutorial, isto é basicamente um tutorial igual ao outro, mas pronto, simplesmente estou a mudar aqui um bocado a coisa em termos de cores. A parte de cima é um bocadinho menos elaborada, porque é mesmo só uma cor. Este tutorial é tão bom para utilizar quando estamos cheios de pressa, porque literalmente é espalhar uma sombra com o dedo na parte de cima, fazer isto em baixo, põe máscara de pestanas e ready to go, porque é mesmo só isto o look. Este eyeliner é que faz todo o look, let's be honest, e estes são à prova d'água, portanto podem confiar. Vou espalhar com o dedo, porque ele é creme, e eu gosto muito de espalhar estes tipos de texturas com o dedo. Por fim, vou utilizar o iluminador que utiliza no meu rosto, o da Colourpop, vou utilizar nas inner corners dos meus olhos, para trazer um bocadinho de luz e abrir um bocado o olhar. Só mesmo aqui, também vou utilizar o dedo, porque este iluminador é um pó creme, eu acho que isto até é mais um creme, na verdade. E portanto ele agarra muito bem com o dedo, ou seja, não precisam de fazer esta parte se não quiserem, como é algo. E depois vou aplicar tipo 3kg e 650g, estou a usar, de máscara de pestanas, nas minhas pestanas superiores e inferiores. E para tal, para ter o efeito de 3kg, vou utilizar a máscara que eu me apaixonei, que é a da L'Oreal, que é a Lash Paradise. E ela é boa porque parece realmente que metemos 30.000kg de máscara de pestanas em cima e em baixo. E portanto é o que eu vou fazer, vou aplicar máscara de pestanas e a parte dos olhos vai estar completa. Por fim, para terminar neste look, eu tinha um lábio que até vos falei no vídeo, que era um da Maybelline, que é este aqui, que é o Colour Sensational Matte, no tom Divine One, que é tipo um dupe do Diva da MAC, que é aquele tom vinho perfeito. E eu, antes disso, antes de aplicar este batom, delinei as minhas lábios com o Lip Pencil da MAC, no tom Night Mod, que é um bocado mais escuro. Portanto é isso mesmo que eu vou fazer agora. Eu apliquei este tom mais escuro de propósito, ok? Eu queria fazer um género de Ombre Lip, portanto degradê. Queria que ficasse mais escuro na parte de fora e depois um gradient até a parte de dentro, até este tom mais vinho, burgundy do batom. Portanto é isso que eu vou fazer. Onde é isso que eu vou fazer. E pronto, é isto tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever para ir ao canal e até ao próximo vídeo.